É linguiça, foi nessa vez então, né, é linguiça? Não deu, amigo. Mas foi legal a festa aqui do Santo Antônio Casamenteiro. É isso mesmo, né? Eu fiquei na boa, viu? Fiquei por uma pedra, mas não deu. Entendeu, mas quem ganhou a moça aí, tá beleza. Ganharam a moça, ganharam o fogão, ganharam o sofá, ganharam a máquina da roupa. Todo mundo ganhou freio aqui. Chega em piquinho de graça o dia inteiro aqui na tarota do Santo Antônio. Valeu, valeu mesmo. Obrigado ao fogão que veio participar aqui no Parigão de Sousa. É isso aí. É todo ano, né? Todo ano. Todo ano. Dia 13 de junho. Todo dia 13 de junho aqui no Parigão de Sousa em Curitiba. É isso aí. Nós estamos aqui sempre fazendo alegria, fazendo o encontro da comunidade. O encontro das pessoas, dos amigos, não tem nem de semana que todo mundo trabalha. É sempre o domingo que acontece a festa no dia 14, dia 15, por aí. Onde cair, o domingo é a exigência. Aí o pessoal tá levando o sofá. Ó, já tem o pessoal levando o sofá, vamos ver. É, esse aí já ganhou o sofá, já tô levando. Ô, chefe. Aê, valeu, valeu, valeu. Gostou do sofá, aê? Pode crer. Aê, viu? Aí, ó, viu? Já tô levando o sofá ali. E assim por dentro, daqui a pouco vai levar o dono da moto, dono da geladeira. É muitos prêmios que foi sorteado aqui. Olha lá o dono da geladeira, já tá lá na geladeira abrindo lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá a geladeira, tá abrindo lá. E é o dono da geladeira, entendeu? O dono da geladeira já chegou também ali pra levar, ó. Ganhou o prêmio e leva até nas costas. Não tem problema. O importante é ganhar o prêmio. Tão lá levando lá, viu lá? Então, é isso aí, gente, ó. Peça, alegria e tem o prêmio. Todo mundo aí é boa. Entendeu? Gostei da peça, Língu. Gostou da peça, né? Gostei. Gostou, participamos, brinquemos, encontramos amigos. Que a melhor coisa da vida é encontrar os amigos. E nós estamos aqui encontrando todos os amigos do bairro. E vamos passar aqui, se Deus quiser, muitos anos. Mais um levando o outro sofá. Olha aí, ó. Levando o outro sofá. Todos os prêmios que foram ganhados aqui, ó. Entendeu? Estão levando o sofazinho também. Daqui a pouco vai aparecer o carro da moto. Vamos ver o carro da moto. Vamos ver quem caiu na moto. Vamos ver, a moto está ali, ó. Vamos chegar mais perto da moto. A tia está triste, não ganhou nada. É, essa aí não ganhou. Quando você vê essa cara de tristeza, é porque não ganhou, tá? Vamos ver aqui quem é o dono da moto agora. Quem que é o dono da moto agora? Não apareceu, né? Apareceu o dono da geladeira, do sofá. Tudo já levaram. Tudo prêmio ganho aqui na igreja. Com todo carinho que foi feita essa festa, para toda a população aqui do bairro novo. Obrigado a você pelo igreja, Deus te abençoe, viu? Ganhou a geladeira. Olha a ganhadora da geladeira aqui, ó. Está feliz? Muito feliz. Então tá bom. Então nós também ficamos felizes de fazer essas festas para vocês. E saber que vocês ganham e vêm buscar o prêmio. Não deixem aí, meu prêmio. Eu vou lhe dar agora. Ela já vai levar já o prêmio. Você viu como é que é? É assim mesmo. Não tem mais ganhador. Final de festa é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Sobrou trabalho para as mulheres da igreja, para a limpeza. Aqui o nosso amigo que fez todo o mexentais aí da firma, que trabalhou hoje o dia inteiro. Mesmo com vento, chuva. Obrigado, Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigado a vocês aí. E vamos em frente aqui. O ganhador da moto não apareceu. Quem ganhou a moto? Quem ganhou a moto? Inês. Inês? Aí a dona Inês ganhou a moto. Obrigado a vocês que estão ajudando aí. As cartelas eram assim, ó. Era, podia ganhar lá pelo computador. Então quem ganhou o computador, às vezes, nem estava aqui e está sendo apreviado. É Inês ganhou a moto. E o resto, vocês viram aqui, é lá. Mais um, levando mais um sofá. Era três sofás, né? Que beleza. E a moto ainda não apareceu. Dona Inês foi a ganhadora da moto. Final de festa. Tiro. Ah, eu posso levar pra mim? Não. Não? Ah, tá. Só pra bater lá. Ah, amor. Essa cena dele, não convém pra você aproveitar, mãe. Tá? Viu? Ela quer levar agora. Ele tem que levar agora, hein? Tem que levar agora. Tem que levar agora. Vamos ver essa cena de moto. Eu não ganhei a moto, mas mandaram eu levar a moto, tá? Mandaram eu levar a moto, vai pagar uma jala, né? Vamos lá. Vamos de ré aqui, né? Ei, gente. Olha o pé, gente. Não sou o ganhador da moto, hein? Não sou o ganhador da moto, tá? Sou só guardando a moto. Não sou o ganhador da moto, tá?